Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao canal do Cabelo do Portugal. Esta é a... N. Esta é a... Como anda a gente tá aí? Eu sou o Cabelo do que dá pra se perceber, né? Tu tá rindo de mim. Mas vamos lá. O assunto é sério. Nós estamos querendo passar pra vocês uma coisa séria que tá acontecendo aqui, pra que não se repita talvez aí no Brasil. E nós não íamos gravar. E por que a gente tá gravando sobre esse tema? É, porque ela tá aqui. Né? Por que ela tá aqui? Quanto tempo ela já está em casa? Faz tempo que esta pessoa, né? Não tem aula. Não tem aula. Uma das integrantes do canal, né? É. A pequena Amy. Quantos dias já? Já temos... Oficialmente segunda-feira ela não começou a ter... Sim, não. Mas nós estamos no isolamento... Mas nós estamos, a nossa família tá desde sexta-feira no isolamento. Isolamento social. Isolamento social. Ainda não é obrigatório pelo governo. Não, mas é voluntário. Sim. E nós aderimos, claro, como a gente anda aqui em Viseu, a gente anda não, né? O cabeludo que saiu, viu aí, você vai mostrar as imagens. Vou mostrar as imagens que eu saí hoje aí pra fazer umas compras. A comandante não sai desde domingo que você foi passear de bicicleta com a Amy aqui na frente. E até ressaltar, né? Eu fiz um story eu andando de bicicleta com a Amy, teve gente que falou... O que você tá saindo? A rua eu tô saindo. Não, eu tava saindo de casa, sim, mas eu tava aqui na frente sozinha. É uma rua que não tem saída, que não tem carro. Uma rua que não tem saída, não passa carro. É bem calmo. Tava só eu e a Amy, foi pra Amy pegar um solzinho, né? É. Só pra isso. Então, nós estamos cumprindo o que as autoridades têm emanado. Hoje foi decretado o estado de emergência, já está sendo votado enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas com certeza vai passar e isso pode restringir mais ainda e pode ser agora o isolamento coercitivo, tanto pra hospitais quanto se achar necessidade, que nós soubemos que em alguns cantos do país não tem se importado muito com esse isolamento, tá? Isso eu vendo pelas reportagens que estão aí nos bares, estão nas praias, em poucos lugares, tá? A gente vê a cidade é muito mais vazia, o cinema fechou, tem grandes fábricas fechadas, restaurantes fechados, então não tem o que fazer. Temos que aguardar esse tempo e sem pânico, né? Sim, e sempre respeitando, né? Nós estamos respeitando, a nossa família está respeitando as normas das autoridades, as recomendações, estamos ficando em casa. Amy, o que tem que fazer pra não pegar o coronavírus? Tem que seguir o manual, por causa que não pode tossir. Tem que tossir assim. Tem que ser assim. Tem que lavar bem as mãos. Lavar bem as mãos? Certo. E ficar em casa? Sim. Então tá bom. Então gente, sigam as orientações, assistam o vídeo que tem algumas dicas aí, eu mostro algumas coisas, eu mostro como é que está o supermercado, se tem ou não tem desabastecimento, eu mostro a rua, como é que está, e falo sobre essa evolução, como é que está aqui nesses últimos dois dias, pra vocês entenderem como essa curva se comporta exponencialmente. E sigam a gente no Instagram, né? Quem tá seguindo a gente, tá acompanhando minhas receitas, né? Que eles vão ver. Maravilhosas. Vamos ver as dicas que eu dou, né? Um chá de sumiço que eu tomei com a Amy ontem. Ontem eu já parei três bonecas. Você pariu três bonecas? Parei três bonecas. Fui costurada por ela, né? Sim, ainda fui costurada, fui suturada pela médica. Eu brinquei já de tubarão na banheira. Foi? Não foi filha. Então, por aí tá indo nossos dias. Estamos inventando coisas. Mas mudou o que pra você, além disso? Ah, mudou que eu estou com mais dores no meu corpo todo, né? Que eu fui inventar de fazer exercício com a Amy. E hoje eu não consigo andar direito. Sim. E você sai da onde? Da cadeira pra... E eu ando assim dois metros. Mudou muito a minha vida em particular. Nossa. No cabeludo não. Ele saia sempre, reunião pra lá pra cá, indo pra escola. E eu mudou, porque eu passei, em vez de ficar o dia inteiro sentando na cadeira estudando, eu ando dois metros pra ver o movimento aqui na rua, que não tem movimento, né? Pra ver se tem carro andando. E que cenário é esse? Hoje nós estamos na nossa cozinha. Sejam bem-vindos na nossa cozinha. E agora o cenário mais ou menos é por aí. Se tiver esse isolamento coercitivo, eu acho que... Vamos ficar gravando vídeos pra vocês dentro de casa. Dentro de casa. Um dia na cozinha, outro dia no banheiro. Se quiserem essa realidade, mostrar essas coisas, porque... Ah, no banheiro. Não, me poupe dessas imagens. E por aí vai, né? Tá bom. Assista aí o vídeo com a gente, comente. Fale alguma coisa que você queira saber sobre essa questão. Passar as dúvidas. E vamos tentar explicar. E consciência. Tem vários projetos aqui. São vários músicos fazendo shows. Eu vou deixar o link na descrição. Fazendo shows diários. Tem gente lendo historinhas. Tem contadores de histórias. Então na internet está havendo uma revolução. Talvez saiamos desse problema com uma nova perspectiva. São cantores famosos fazendo shows no Instagram de meia hora. Sabe? Pode ter aí um novo mercado. Não sei. Alguma coisa. Contadores de histórias. As pessoas aplaudindo os profissionais de saúde aqui na janela. Cantando o índio do grego. E a gente no Instagram coloquei lá, né? No Instagram nós colocamos. É emocionante ver todo mundo na janela. No ginásio da EMI as aulinhas de balé vão ser online. Vai ter uma plataforma. Tem um grupo de pessoas só para sócios. Sim. Acho que eu já até perdi a aula dela, né? Sim. Mas vamos lá. Mas tem as aulinhas. A professora dela manda e-mail para a gente. Para mais atividades. Amanhã é dia dos pais. Amanhã é dia dos pais. Dia dos pais. Dia dos pais, é. E por aí vai. Então estamos fazendo o que a gente pode, né? E vocês podem fazer também muito mais. Pode ter certeza. E sempre com responsabilidade. Vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo. Olá meu futuro vizinho e minha futura vizinha. Bem, é... Quinto dia de confinamento. Eu vou sair agora porque eu tenho que botar lixo na rua. Eu tenho que comprar algumas coisas no supermercado. Que estão começando a faltar em casa. E vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que está a situação de Viseu. Com o isolamento social proposto pelo governo. E hoje pode ser que tenha medida de estado de emergência. Que aí as coisas vão piorar um pouco. A imagem vai estar tremida. Mas valeu o assunto, tá? Vai piorar porque aí sim vai ser uma... Obrigatório o isolamento. Eu tenho que parar aqui. Vocês estão vendo aí na esquerda. Os contetores de lixo. Vou parar aqui para colocar alguns lixos aqui. E a gente vai seguir conversando daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá. E aí cabeludo, você não saiu esses dias? Olha, domingo eu tive que sair para comprar um remédio para a comandante. Mas foi muito rápido. Farmácia atendendo pela portinha lá. E a primeira diferença. Nós estamos agora são aproximadamente uma hora da tarde. Vocês estão vendo vários carros estacionados na rua. Não é comum. Isso num dia comum. Estaria vazio. Poucos carros, né? As pessoas trabalhando, etc. Então, o pessoal está aderindo. Você pode ver que tem gente aí na rua. Mas é infinitamente menor do que um dia normal. Vamos ver no caminho. Para mim também vai ser uma surpresa. O que eu vou encontrar no caminho. Eu tenho percebido aqui perto de casa. Muito carro estacionado. Muita gente em casa. Dá para ouvir, né? O barulho. De vizinho em cima. Essas coisas assim. Vamos ver no caminho aí. Vendo o que acontece. No final do vídeo eu vou deixar para vocês. Fica aí até o final. Comente aí o que você acha. Faça suas perguntas. As suas dúvidas. Que eu vou tentar responder. Eu vou deixar no final um quadro evolutivo, né? Todo dia sai um relatório da Direção Geral de Saúde. E houve um aumento. Do dia de ontem para o dia de hoje. Em 43%. Do dia de anteontem para ontem. Que foi 35%. Então é uma doença que tem um aumento realmente exponencial. E aí esse que é o perigo, né? De ficar se trafegando e tal. Porque é um contágio exponencial. É danado. Vamos lá. Economia. A economia vai tomar uma pancada forte. Mas o governo está se preparando para ajudar no que pode. Hoje anunciou a liberação de 3 bilhões de euros. Se eu não me engano é essa a cifra. Para ajudar vários setores. Implementar várias situações. O recolhimento de segurança social. Ele vai ser reduzido a um terço do valor. Tem uma série de impostos que vão ser parcelados em três vezes sem juros. Ou seis vezes. E tem uma série de medidas econômicas tentando. Inclusive para quem tem menos de 50 empregados. Quem tem mais do que isso. Se tiver uma quebra acima de 20%. São medidas aí para tentar ajudar. Porque eu realmente não tenho como sair dessa sem sequelas. Sequelas econômicas graves. A minha preocupação como presidente da associação. Como ficarão os brasileiros que eu sei. Vocês estão vendo lá no posto de gasolina. Cada um mantendo a distância de um metro. De cada um para poder pagar a combustível. Que a gente coloca e depois a gente paga. A gente mesmo que faz o serviço. Então estou preocupado com os brasileiros que vieram. Entraram como turista. Ou alguma coisa nesse sentido. Até mesmo não entrando como turista. Mas entraram na esperança de trabalhar logo. De arrumar um emprego. E arrumaram na restauração. A restauração está parada. Fechada. Fechada. Restaurantes aí dos brasileiros que a gente conhece. Todos fechados. E assim como devem estar dos portugueses também. Não tem cliente. Ninguém está na rua. Vai vender para quem? Fechado, fechado. E isso vai gerar uma pancada. Os hotéis. A mesma coisa. Tem gente sendo despedida. Já foi. Olha. A palavra é uma cagada completa. Não tem como não sair sem sequelas desse processo. Vamos ter que ver muito bem. Vamos ter que recuperar. Quem estava planejando vir. Veja. Analise. Vamos ver como a gente vai sair dessa crise. Se vai sair rapidamente. Uma coisa boa. É que quando eu sair. Se Deus quiser. Mais um mês. Dois meses. Três meses que seja. É o verão. O verão normalmente tem mais emprego. Movimenta-se mais. E vamos ver. Se isso vai acontecer. E até para poder ajudar a sair. Que se fosse a saída dessa situação no meio do inverno. Só tenderia a piorar. Isso aí é um circo que estava montado. Caçaram a licença. Claro. Não tem como. É um circo. E o circo está parado aí. Coitado. Tem que esperar passar tudo isso. Que não adianta ir para lugar nenhum. Diferente. De Viseu. Começou a época também do pólen. O carro estava branco. Todo amarelinho. Está cheio de foligenzinho em cima. Cheio de pólen. Fuligem não é cheio de pólen. Pólen é pólen. Caramba. Todo amarelinho. Vamos lá. Mais na frente eu continuo. Bem. O supermercado que eu gosto de ver. É o continente. Eu acho que eu vou ter um certo trabalho. Porque eu tinha visto aí imagens. Dele. Com filas grandes. Vamos ver se vai ter fila ou não. Porque eu estou vendo muito carro no estacionamento. Mas não estou vendo fila. Como eu tinha visto um dia desse. Filas do lado de fora. Então o supermercado. Que só podia entrar de tantos e tantos. Por quê? Porque eles falam que tem que ter quatro pessoas a cada cem metros quadrados de loja. Então não pode deixar todo mundo entrar. Tem que ser uma entrada controlada. Essa é a determinação das autoridades. E para os espaços de cada cem metros quadrados. Quatro pessoas no máximo. E isso que poderia estar dando um probleminha aí de restrição. E estava dando fila por isso. Não era fila por causa do desespero, gente. Não era o aniversário do Mundial. Não. Mundial? Acho que é. Guanabara. Não era o aniversário do Guanabara. Quem é do Rio sabe o que eu estou falando. Que é uma loucura. Não estou vendo fila. A fila semana de fotografias que eu vi nos grupos aqui. Ela vinha aqui fora. Não tem, graças a Deus. Então vamos ver se a gente consegue parar em um ponto mais estratégico. Para eu poder pegar o carrinho, entrar e demorar o mínimo possível aqui dentro. E essa é a intenção, né? Bem, até que está bastante gente aqui dentro, viu? Eu fiquei até impressionado. Mais alguns com proteções, etc e tal. Eu não vou poder filmar muito aqui dentro. Mas ela vai mostrar que não está havendo desabestecimento. Você não está vendo as gôndolas vazias. Tem até alguma coisa. Muito interessante. Quero até ver se tem luva aqui. Mas a gente não está vendo o desabastecimento. Parará, parará. Bem. Vamos ver ali, olha. A questão do pão. Ah, o tão famoso papel higiênico. Vamos ver como é que está o papel higiênico. Vamos ver como é que está o papel higiênico. Bastante, né? Tem muito mais do que quatro pessoas por cada cem metros quadrados, né? Essa determinação não está tão respeitada assim. Mas eu vou começar a fazer minhas compras. Já mostrei para vocês que não há desabastecimento. Não há desabastecimento, não há desespero. E agora deixa eu fazer as minhas compras. Até o setor de carne que falaram tanto que estavam mais ou menos, olha lá. Tem carnes. Bem, eu vou fazer as minhas compras, senão eu fico mostrando para vocês e acabo não fazendo minhas compras como eu deveria. Uma hora de... Uma hora de... Um supermercado, vocês já viram, né? Acho que todo mundo já viu tantos vídeos aí, tanto o YouTube mostrando compras de supermercado. Que não é muito o meu foco. Mas vamos lá. Tirou a moedinha. Acabou. Vamos embora. Tem que desinfetar a mão. Ali, tem a fila ali, ó. Agora já tem fila. Uma filazinha para entrar no supermercado. Mas quando eu cheguei não tinha. Então, vocês viram aí, já tem fila. Eu, depois de uma hora, uma hora e tanto no supermercado, vamos ver se eu mostro ou não mostro o que eu comprei. Mas eu não gosto de fazer vídeo no supermercado, até porque tem demais, né? Tem um monte de amigos que já fazem isso aí, até recorrentemente. Eu não tenho... Não é o foco do meu canal. Bem, o meu foco é mostrar Viseu. Viseu tá assim. O supermercado não tá vazio. Tá com controle de entrada. Agora a hora que eu sair, né? Vocês estão vendo aí. Tá tremendo aí. Mas vai tremer. Eu tô no Corsinha. Corsinha mil. Tá tremendo o bichinho. Vamos lá. Então, medidas. Escolas fechadas. Até dia 13 de abril. Diversidades, restaurantes estão fechando, como eu falei. Não tem mais o que fazer. As discotecas estão fechadas. Não tem balada, não tem boteco, não tem nada. Então, é isolamento social. Ainda não obrigatório. Mas, dependendo da reunião, que acabou agora há pouco, mas ainda não conseguiram falar pra gente qual foi a decisão, se vai ter estado de emergência ou não. Então, olha lá, as pessoas lá de fora da farmácia, né? Mantendo uma distância. Tá parecendo que nós estamos aqueles leprosos, sabe? Todo mundo com medo um de chegar perto do outro. No supermercado não vi tanto disso. Pelo contrário. Achei muito descuidado o pessoal lá no supermercado. Bem, fábricas já estão fechando. As grandes fábricas. Até porque falta de insumos. Então, a Peugeot Citroën, que é a maior da região, que emprega bastante gente. Que em volta dela tem mais gente ainda sendo empregada. Porque uns fazem um banco, outros fazem um ar-condicionado, outros capamento. E assim vai. Vários componentes. Então, isso aí vai fechar todo mundo. A fábrica vai parar a partir... Parou a partir de hoje. A grande fábrica daqui. E a outra, a Aquinos, que é uma grande fábrica ali nela. Fecha. Tá todo mundo aí paralisando. Eu quero ver aonde vai acontecer... Aonde vai chegar esse problemão. Mas eu queria mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aí no vídeo, no final. Quero que vocês comentem. Se querem que eu faça isso com uma certa recorrência. E informando como está. Eu sei que tem muita gente que acabou de chegar. Ninguém poderia prever isso. Só que eu falo do planejamento. Pra quem planejou, já está difícil. Quem planejou, está difícil. Já vejo aí uma possibilidade de sufoco grande. Grande. Pra quem planejou. O euro a 5,50, 5,70, variando aí. Isso já... Mesmo eu que recebo do Brasil, já está me afetando e muito. Quem trouxe poucos recursos, como eu vejo no meu canal, perguntando. Eu vou com o suficiente pra passar um mês e conseguir um emprego. O que você acha? Você acha que você é louco. Outros perguntam até mais. Eu vou com 10 mil euros. Eu vou com 30 mil euros. Bem, isso aí depende muito do hábito de consumo de cada um. Eu nunca falo se dá ou se não dá. Porque se você quiser me dar 30 mil euros, eu posso gastar em um dia. Fácil. Só deixar. Ou o proprietário vai e pede 12 rendas, 4 calções. Sei lá. Ele pode pedir tanta coisa que seu dinheiro não vai dar pra nada. Então tem que ver como é que está. Eu achava antes que o planejamento era se você torcesse um pé e não pudesse trabalhar. Mas não pensava que pudesse ter que prevenir uma coisa dessa. Que nem você, nem sua esposa vai poder trabalhar. E vocês vão ter que viver do que trouxeram. E agora? Até quando? 3 meses? 4 meses? 5 meses? É isso aí. Então planeje sempre. As diversidades acontecem. E tem uns que estão preparados pra ela. Uns mais, outros menos. Mas é importante não passar privações aí. Vamos seguindo. Vocês conforme foram pedindo aí, me digam. Eu vou mostrar ainda o gráfico pra vocês da evolução. Então saia do vídeo agora, aquela evasão agora, que vão perder o principal da festa. A evolução. A evolução através de estatísticas e de informações da Diretoria Geral de Saúde. Sai daí, pombinho. Pombinho. Pombinho que morreu atropelada. Então, pra vocês saberem que não é brincadeira, eu tenho pena do Brasil. Porque o maior problema que teve na Itália foi menosprezar a evolução exponencial e faltar respiradores. O médico tem que escolher. Acima de 60 anos, se tiver respirador, tudo bem. Se não tiver, morre sufocado. Mas vamos lá. Se Deus quiser, aqui como já foi bem traçado um plano, que não é, que não vai ter. Todo mundo tá sabendo que vai espalhar, mas numa proporção onde dê pra atender. Vai atendendo, vai atendendo e depois acaba o problema. E não ter um pico muito alto, onde não tenha como atender a todo mundo. E se o velhinho aqui, que tem efisema, que tem asma, for entrar no respirador, não sei o que acontece comigo. Já vai ficar só pensando, sufocado. Vai pra Pai do Céu na frente. Ele é que manda, ele que sabe o que vai acontecer com todo mundo. E vamos nos livrar. Muita gente, muito carro estacionado. Vocês estão vendo aí. É assim. Então, assista aí. Que eu vou gravar em casa. Chegando já já. E vou passando pra vocês, se quiserem, informações atualizadas sempre. De como está Viseu. Então, todos os dias sai esse relatório de situação epidemiológica em Portugal. É no site da Direção Geral de Saúde. Vamos encontrar esse relatório, onde nos apresenta uma série de coisas. Vamos lá. Total de casos confirmados. Nós temos no centro, 74. No norte, 289. E na região de Lisboa, 243. Apesar de aqui no centro, nós estamos incluídos no centro, no Conselho de Viseu, não tivemos nenhum caso. Em São Pedro do Sul, um município vizinho, um conselho vizinho, dois casos de trabalhadores que vieram da Espanha. E um vizeense que é um caminhonista, nós sabemos de um caso, mas ele está lá na guarda. Ele não chegou a vir pra Viseu. Eu tenho uma outra... Ah, isso aqui é interessante também, esse quadro. Ele mostra os casos importados, né? Então, onde vieram, nesses casos, 24 cadeias ativas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o arquivo, pra vocês poderem dar uma analisada com mais calma. Esse outro quadro aqui, eu quero mostrar pra vocês com mais detalhes. Este aqui especificamente, tá? Todos eles vão estar aí na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui com mais calma, porque tem uma coisa interessante pra mostrar. Eu quero mostrar esse quadro, por quê? Aqui nós temos a questão da faixa etária. Por faixa etária. É muito interessante, porque não são só os idosos que pegam. Todos, todos. Faixa etária, 30 a 39. 40 a 49. Pegam, se infectam. E passam pros idosos. Os idosos são os mais afetados em termos de letalidade. Mas, contaminação, tá aqui, bastante alargada, né? E um jovem, que acha que nada vai acontecer, ele pode passar pro seu avô, pra sua avó. E eu acho que não é isso que todo mundo quer, né? Com certeza. Então, vamos seguir as orientações das autoridades. Vamos ficar em casa. E assim, podemos sair dessa o mais rápido possível. E aí E aí Obrigado.